Essa é só a filmadora. Deixa eu filmar no aniversário dele. Tá muito bonito. Parabéns, Pedro. Obrigado. Rapidinho, né? O Pedro fazendo 15 anos. Vamos cantar parabéns? Vamos cantar parabéns. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitos felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitos felicidades. Muitos anos de vida. Viva! Pedro, parabéns, cara. Tem um futuro lindo à sua frente. O Pedro mesmo no aniversário dele. Ele levantou 5 da manhã pra ir pra escola. Ele não vai não, não.